Assim é o diabo, ele mescla a verdade com mentiras. Quando ele disse, vocês serão conhecedores do bem e do mal, e nós dissemos aqui, vocês viram no texto, no versículo 22, o versículo 7, mostra isso um pouquinho também, que eles seriam conhecedores do bem e do mal, nós já dissemos, num outro sermão, quando eu falei sobre a árvore da ciência do bem e do mal, nós já dissemos que isso não é ruim, é ruim ser conhecedor do bem e do mal? Não. O próprio Deus é conhecedor do bem e do mal? É pecado? Ser conhecedor do bem e do mal? Não. O que havia de errado então, na obtenção desse conhecimento? Isso não seria bom? Crescer em discernimento? Ser capaz de discernir o certo do errado? Saber fazer a divisão entre as coisas? Será que isso não é bom? Por que? Eles não podiam. Então nós dissemos aqui a época, e hoje repetindo isso, que o problema não era adquirir conhecimento do bem e do mal. Não era esse o problema. O problema era adquirir conhecimento do bem e do mal, independente da comunhão com Deus. Esse era o problema. Era adquirir o conhecimento do certo e do errado, com base na rebelião, e não com base na obediência. Se o homem tivesse sido obediente, ele obteria o conhecimento do bem e do mal. Mas como isso viria? Isso viria através de uma educação, obtida por meio da comunhão íntima com Deus. Naquela comunhão íntima com Deus, aos poucos, o homem experimentaria a pedagogia divina. Sabia que pedagogia divina é uma outra expressão de Irineu de Leão? Sabia? Sabia? Ok. Então mais uma próxima pastoral. Então haveria a pedagogia divina. Deus iria ensinar aquele casal. E aquele casal, na sua comunhão com Deus, caminhando com Deus, andando com Deus, aquele casal, aos poucos, iria aprender sob a sua tutela, sob o seu cuidado, em sua companhia, sob a sua direção, aquele casal iria aprender a diferença entre o bem e o mal. E era assim que Deus queria que fosse. Mas aquele casal obteve esses conhecimentos com base na rebelião. E nós dissemos à época que isso pode acontecer hoje também. Muitas pessoas adquirem o conhecimento do bem e do mal com base na rebelião. vivem no pecado. E aí aprendem a diferença do bem e do mal vivendo no pecado. Quando nós podemos aprender a diferença do bem e do mal, a parte do mundo, longe do mundo, nós podemos conhecer. Podemos conhecer a diferença entre o bem e o mal simplesmente conhecendo a palavra de Deus e obedecendo. Não precisamos experimentar o mal. Não precisamos nos afastar de Deus, cair no mundo para conhecer a diferença entre o bem e o mal. Não precisamos disso. Muitos pais têm essa visão. Meu filho tem que ir para o mundo para ele conhecer a diferença entre o bem e o mal. Para ele ser um homem esperto. Para não ser um bobalhão. Isso é uma imensa tolice. Ninguém precisa ir para o mundo para deixar de ser um bobalhão ou para não ser um bobalhão. Não. É perfeitamente possível alguém ser inteligente, sábio, maduro, um homem de verdade, sem nunca ter caminhado nas sendas sujas deste mundo. Conhecendo o bem e o mal, sem se rebelar. Mas aqueles, os nossos primeiros pais, eles caíram nessa tentação de conhecer o bem e o mal por meio da rebelião e não por meio da comunhão com Deus. E adquiriram conhecimento, mas sofreram as consequências da sua rebelião. e não por meio da comunhão. E não por meio da comunhão. E não por meio da comunhão.